Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre o mercado de alimentação. Neste bate-papo está conosco Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapore. O novo show business começa agora. Nascido no Uruguai, ele lidera a maior empresa brasileira de alimentos, que fatura em média R$ 2 bilhões ao ano. Vamos falar agora com o Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapore. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo ao nosso show business. Você já veio outras vezes e gostaria que você viesse outras mais. Vou começar com uma pergunta curiosa. De onde veio o nome Sapore? A Sapore é um nome curto, que tem a ver com a nossa principal atividade, que é a alimentação. E Sapore é um nome italiano. Geralmente, aqui as empresas que lideravam esse mercado anteriormente tinham o nome francês. E eu digo assim, não vou fazer uma coisa italiana que lembra família, que lembra todo mundo junto, divertindo-se. Porque eu entendo que a alimentação, seja em empresa, seja em hospitais, seja em escola, seja em casa, é um momento onde é exclusivo de cada um. Então, quanto mais prazer a gente tiver, tiver cenário. Há quantos anos você fundou a Sapore? Por acaso, 30 anos também. Muito parecido com o show business. 30 anos de show business, 30 anos de Sapore. E até hoje o primeiro cliente continuou com a gente, há 30 anos. Nossa, é um, são vários, precisamos saber quem são. Nós temos hoje, mas só no Brasil, mais de 1.300 restaurantes. Tá. Espalhados do Acre ao sul do Rio Grande do Sul. Então, participamos de toda a economia nacional, estamos com várias sedes em vários lugares, temos hoje 16 mil pessoas trabalhando e em torno de 1 milhão e 200 e alguma coisa refeições por dia, só no Brasil. Depois também temos fora do Brasil, na Colômbia, que está em grande expansão. No Uruguai, não? Onde você nasceu? No Uruguai, não. No Uruguai, não. Mas pretende? O Uruguai é muito pequeno, né? A gente imagina só, há mais de 40 anos eu saí do Uruguai e quando eu saí tinha 3 milhões e meio e hoje tem 3 milhões e 300 e alguma coisa. Quer dizer, é um belo país, mas economicamente ele é muito pequeno ainda. E a Argentina? A Argentina é um belo mercado, mas está, neste momento, façando por situações econômicas bem difíceis, né? Então, a gente escolheu ir para um país onde, na época que a gente foi, mostrava mais condições, mais parecido com a gente e a Colômbia se revelou um excelente país para trabalhar. Que bom. Bom, nós estamos aqui para falar de uma parceria nova que você fez com o chefe Alex Atala. Por que você fechou essa parceria? Essa parceria é para todos, você vai sofisticar muito toda a sua distribuição de alimentos. Por que Alex Atala? Olha, para te contar, o Alex Atala foi um namoro antigo. Há algum tempo a gente vinha, tem muito a ver com a gente, ele é uma pessoa simples, uma pessoa que se dedica muito, que pesquisa, que vai atrás e que se revela a cada ano. Esse ano ele ganhou de novo o chefe mais premiado no Brasil, o décimo do mundo. E a história dele é incrível, né? E eu tenho uma amizade com ele há muito tempo e há muito tempo falava. Por quê? Porque a Sapore é a maior empresa de alimentação coletiva. O nosso início foi em indústria. Então, assim, hoje temos hospitais, escolas, escritórios, eventos. Mas para eventos precisava ser, pô, mas eu vou fazer casamento, vou fazer aniversário com quem faz restaurante industrial. Ficava uma coisa... Aí, então, teve toda uma vontade também do próprio Atala de democratizar a alimentação, de trazer a alimentação a preços competitivos. E olha, nós hoje temos... Não é que a Sapore vai aumentar os preços por causa do Atala, né? Não, ao contrário, né? A gente consegue, com a genialidade do Atala, transformar em eventos e em refeições que hoje estão sendo comercializadas a 29 reais. Quer dizer, hoje você pode pegar um prato assinado pelo Atala, nós estamos vendo no Santa Luzia, no Carrefour e agora em outras redes, a 29 reais. Você come o Atala em casa a 29 reais. Já temos seis receitas, das quais estão fazendo muito sucesso. Então, havia uma vontade, tanto do Atala e minha também, de a gente fazer juntos algo para democratizar, para levar a todas as pessoas por um preço justo, uma alimentação de alta qualidade. Parabéns. Agora, quando é que você começou essa parceria? Ela já... Bom, para te dizer... Está aí, faz tempo? Para te dizer assim, a Sapore começa a ter essa visão de eventos a partir da FIFA. A gente trabalhou nos 12 estádios que o Brasil fez a Copa do Mundo. E logo após, teve as Olimpíadas. E ali nós temos um grande teste de fogo. Porque imagina o que é você fazer 70 mil refeições a dia para o público mais exigente que é o competidor olímpico. E mais diverso. Exatamente. E mais diverso. Ele se prepara no mínimo quatro anos. E qualquer problema que tiver na alimentação pode comprometer o seu resultado no esporte. Vocês faziam tudo igual para todo mundo? Ou, sei lá, para a delegação inglesa um tipo? Do Haiti outro? Do Argentina outro? Olha, nós tínhamos o comitê brasileiro e o comitê internacional em cima da gente. Nós tínhamos que garantir sabor local. Ou seja, nós tínhamos que fazer alimentação com o sabor de cada país. Fora as religiosas. Ou seja, halal e kosher. Isso tudo num ambiente que era a Vila Olímpica, onde você estava tudo começando. Então, assim, foi incrível. Eu tenho muito orgulho de ter feito... Foi incrivelmente difícil ou foi incrivelmente... As duas coisas. As duas coisas. Foi incrivelmente difícil. Eu posso dizer que no final tinha muito frio na barriga. Eu digo assim, puxa, mas olha a responsabilidade. E foi muito interessante. Eu só fiquei mais tranquilo quando vi a cozinha. Só para você ter uma ideia, o salão... Um salão, duas quadras de futebol. Nossa! E funciona 24 horas. E para coordenar tudo isso? Imagina você. Tinha 2.400 pessoas só para trabalhar nesses dias de Olimpíada, da Olimpíada e da Para-Olimpíada. Daniel Passapore, como é que foi o impacto da pandemia? Vocês fecharam? Vocês continuaram distribuindo? Para te ser sincero, a gente teve mercados que praticamente acabaram. Educação, eventos, escritórios. Nas empresas você tinha, por exemplo, o pessoal administrativo, que até hoje não voltou 100%. Não voltou, né? Mas também se teve muitas indústrias que tiveram que continuar trabalhando. Indústrias de alimentos, indústria de siderurgia, indústria de embalagens, enfim. Nós tivemos clientes que cresceram na pandemia 10%. Nós tivemos também pessoas de fornecedores logísticos, né? Porque você tinha entregas. É, também o teu custo cresceu porque você teve que paramentar todo mundo com luva, máscara. A maior dificuldade, sabe qual foi? Quando deu o impacto do início. Não tem que se olhar nos nossos números. Em abril, março, abril, foi péssimo. Porque a gente preparava, por exemplo, nas montadoras. A gente preparava comida para as montadoras. Nós vamos fazer carro. Então, uma semana vai continuar? Não, vai parar. Vai continuar, vai parar. Aquilo foi muito difícil. Mas, rapidamente, como a gente trabalhou na Olimpíada... Chegou a demitir gente? Então, a gente, como trabalhou na Olimpíada, a gente, na Olimpíada, um dos legados que a gente pegou na Olimpíada, não sei se você sabe, mas mais complexo do que preparar uma Olimpíada é preparar uma guerra. Então, a gente pegou muitas estratégias. Tanto é que quando teve a greve dos caminhões, nós abastecemos todos os clientes nossos. E eu nem estava no Brasil. A empresa já tem um esquema de crise que a gente aprendeu na Olimpíada. Então, tem um QG de crise, onde você quebra uma série de coisas e faz agilidade. Porque, veja bem, a Sapor tem 16 mil colaboradores. Tem 1.300 restaurantes em várias localidades. Então, como é que se faz para garantir que uma crise dessa... E a mesma coisa aconteceu na Olimpíada, desculpa, na pandemia. Nós criamos trabalhos específicos para levar conhecimento às nossas pessoas. Fizemos jogos para os filhos dos colaboradores nossos, para saber quais eram os hábitos que você tinha que ter a partir da pandemia. O cuidado com a máscara, o cuidado com as mãos. Não bastava só ensinar. Isso ainda está em vigor, esse sistema? Ou você já aboliu? Eu sempre costumo ver as coisas com o copo sempre meio cheio e não meio vazio. Então, o legado da pandemia foi muito interessante. Porque os clientes antigamente estavam preocupados na comida, na variedade, no olhar. E, realmente, nós caminhamos 70% com os olhos. Mas, com a pandemia, o pessoal foi para entender um pouco mais os bastidores. O que é importante para nós. Porque nós já tínhamos restabilidade, nós já tínhamos controle de temperatura, nós já tínhamos uma série de coisas que não tinham o valor que hoje tem. E que, na pandemia, foi fundamental. Então, assim, foi muito interessante. O que a pandemia trouxe? Trouxe um reconhecimento muito maior para a nossa área. Daniel, por que você escolheu para trabalhar um setor que é complicado? Porque você lida com perecíveis, distribuição e clientes, tudo junto. Mas funcionários especializados. Sim. Como é que foi essa tua trajetória? Eu vou colocar um pouco mais. Imagina o que fazer você ter 1 milhão e 300 mil pessoas sendo alimentadas todos os dias. Satisfazer isso. Então, são os clientes. E imagina hoje com a questão das commodities. Você já tem um preço fixo por ano e você tem um aumento que acabou acontecendo. Então, tem muita complexidade. Mas é aquilo, né? É apaixonado pelo que faz. Mas você tinha, na cabeça, isso desde pequeno, como é que foi a sua trajetória? Conta aqui um pouquinho para a gente. Então, na verdade, eu sou uruguaio, meu pai era garçom e minha mãe era cabeleireira. E meu pai veio para o Brasil para trabalhar na área gastronômica. Então, eu fui para o sul do Rio Grande do Sul. Então, desde pequeno, eu convivo com a alimentação. Então, desde criança, meu pai teve restaurantes quando eu era adolescente. E eu trabalhava todos os dias, de segunda a segunda, no restaurante da família. Mas você podia trabalhar e uma hora você simplesmente falar assim, olha, não gostei. Você gostou. Bom, para te contar assim, quando eu era criança e adolescente, eu não vou trabalhar com isso. Trabalha sábado, trabalha domingo. Quando meus amigos vão para... A gente tem para se divertir, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho férias. Então, assim, queria sair dessa área. Mas não adianta. Depois que você entra nessa área, ela é tão sedutora. Porque você dá um prazer. Se você sente prazer, você dá prazer fazendo a alimentação. Então, na verdade, assim, eu quis sair, mas aí tentei em outras coisas e descobri que eu gostava mesmo disso. E aí, no nosso negócio básico e restaurante coletivos, aí eu aprendi a fazer um trabalho diferenciado e poder aliar melhor essa condição de sábado e domingo. E a projeção da Sapore hoje é mais, é um trabalho muito mais profissionalizado. Qual a preferência dos clientes da Sapore em termos de comida? O Nordeste gosta de um tipo de comida? Sul, outra? Como você faz para atender? E o que você dá como diferencial? Muito interessante essa pergunta, né? Porque a gente tem a pretensão. O que a gente está fazendo, né? Nós estamos aí falando um pouco de como a gente cuida. Só para você ter uma ideia, a gente gasta, quando bem administrado, 70 mil refeições a dia, a gente joga fora todos os dias só na Sapore. 70 mil. E por quê? Por causa do desperdício que você tem. E o desperdício não é só o que a pessoa deixa na bandeja. Tem coisas que se produz que você não pode aproveitar. Tem produtos que às vezes você vai colocar no balcão e aí você não tem que jogar fora, porque você não pode aproveitar para o segundo turno. Então, a comida do almoço, o que não se usou, você joga fora. A comida do jantar, o que não se usou, você joga fora. E da ceia, o que não se usou, você joga fora. Então, quando bem administrado, a Sapore hoje joga fora 70 mil. Mas isso serviria para alimentar 70 mil pessoas. Tem algum projeto para usar esse desperdício? Bom, tem vários. A gente tem um trabalho hoje de produtividade, feito com a Etcane, que é uma grande... Inclusive, nesse momento, estamos na fase 2 desse projeto, que é um projeto de montadora. Igual a fazer de carros, antigamente a montadora fazia tudo e hoje ela monta carros. Da mesma forma, a gente está fazendo com alimentação. Então, o desperdício tende a cair. 70 mil quando está bem administrado, tá? Porque é inerente ao nosso negócio e claro que você vai ter perda. Você vai comer... A pessoa deixa um pouco de arroz, um pouco de feijão. Mas é difícil doar isso? O que dá no prato, você joga fora. Você não tem... Não tem como, né? A outra tem que ter um cuidado muito forte com a temperatura. Porque você tem que conservar esse alimento em condições adequadas. Não pode ter tido manipulação. Então, tem que ter um certo cuidado. E a gente está trabalhando muito forte nisso e hoje temos a possibilidade de a tecnologia do resfriamento rápido. Então, a gente faz a alimentação, resfria rapidamente e você consegue garantir isso. Quanto tempo dura uma alimentação preparada? Se ela não for congelada, nesse processo, ela pode chegar a durar 16 dias. Na Europa, 16 dias. No Brasil, por uma questão de legalização, você tem só sete dias de Chef Life. Então, você só consegue ter sete dias. Mas sete dias para manter em condições adequadas, você consegue não jogar fora aquele alimento. Este tem sido o nosso maior projeto para não só no nossa empresa ter isso, mas de ter a condição de passar para outras empresas isso também. para o pequeno restaurante, tecnologia que faça com que ele possa não jogar fora. Porque o desperdício é muito grande, não é só na Sapore. Daniel, vou te interromper só um minutinho. A gente volta já já. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com o Daniel Bendes, fundador e presidente da Sapore. Olha, o show business faz 30 anos e tem uma contribuição enorme para a sustentabilidade e para a criação de uma política pública, de uma política empresarial em prol do desenvolvimento sustentável. Parabéns, show business. Daniel, estávamos conversando sobre o desperdício no último bloco. Queria saber, qual é o projeto ESG que a Sapore tem? Como é que vocês trabalham essa nova direção nas empresas? Não tem como estar fora disso. Isso é um trabalho muito sério e não tem como não estar participando. É mais ou menos parecido com antigamente o pessoal falava, escolhe a gente porque a gente tem qualidade. Se você não tiver qualidade, você não está, não consegue trabalhar. Da mesma forma com o ESG. Se você não abrir, e aí tem várias iniciativas, o ponto que nós estamos nesse momento é conseguir a gestão de tudo isso. Nós já temos canal ético, nós temos canal com a comunidade, nós temos projetos sociais, já temos uma fundação dentro da companhia que desenvolve pessoas e traz para o mercado de trabalho. Temos relações com vários clientes nossos, nós temos inseridos em vários projetos os nossos próprios clientes. Então a gente tem muita coisa. Nesse momento estamos trazendo a números e colocando no nosso relatório de iniciativas, enfim, de sustentabilidade, tudo isso. Agora, isso como setor, mas isso fazendo iniciativas, todas elas voltadas para isso. Inclusive, este ano a gente entrou com um fundo na Sapore, fundo EICOM. Um fundo onde um dos pilares é ESG. Então nós estamos preparando... O que faz o fundo? O que faz o fundo? O fundo investiu na Sapore. Hoje ele é sócio da Sapore em 20%. Ah, tá. Mas o que ele faz em termos de ESG? Ele, dentro dos pilares, uma investimento, uma outra é M&A, outra dela é sustentabilidade dos números da companhia e ESG. Ou seja, é um dos requisitos para uma nova empresa que você tenha esses números atualizados e gerenciados. Tá. Esse fundo que entrou, ele tem essa exigência, é isso? Também. Tá. Quais são os projetos sociais que vocês desenvolvem hoje? Nós estamos na nossa própria atividade que eu estou te falando de acabar com os desperdícios. Esse, para mim, é o mais importante e o que vai deixar mais legado, porque não é uma tecnologia que fica só para a gente. A gente vai passar isso para outras... Porque esse problema do desperdício não é um problema da Sapore, é um problema global. Nos Estados Unidos se joga muito mais do que 40%. Mais que 40%? Você não vai no supermercado nos Estados Unidos, você vê toda a comida exposta. Você já falou, por exemplo, nos restaurantes daqueles... Como é o nome daquele... Holy Foods, não é? Whole Foods. Você vai lá, tem disposição de comida em todo que é lugar. Aquela comida é jogada fora. Não sei se você tem um buffet lá de sopas. É muito desperdício que tem, não é só no Brasil, não. Nossa, isso daí é um pecado, né? Como é que ninguém nunca acordou antes para isso? O problema é que tem... Não, já acordou, sim. E tem trabalhos específicos para isso, inclusive alguns pela própria ONU. E a gente está trabalhando muito sobre tudo isso que se fez. Muito do que a gente está fazendo vem com o que está sendo feito em os lados. Só que nós, por termos um número muito grande de refeição, nós podemos ser um dos motores para isso. Isso é um dos que realmente consolide uma solução concreta, que possa ser passada e já tem, para que os restaurantes tenham menos desperdício. Que produzam bem, que conservem bem e que tenham isso guardado e não necessariamente jogado no lixo. Isso é interessante. O desafio disso é o custo. Você tem que ter maquinários de alta performance. Imagina que você pega um prato de comida a 60 graus e resfriá-lo a menos 4. Então, para isso, tem que ter um resfriador, né? Onde você pega a temperatura e faz rapidamente. Ele é tipo uma... Ele é caro. E ele é caro. Então, assim... Vocês têm a intenção, de repente, de financiar os restaurantes, os seus clientes? Nós já estamos colocando isso. Já estão? Já estamos colocando. Nós temos um investimento, aproximadamente, em fornos e coisas de 44 milhões. Já para este ano. 44 milhões investido nisso. Como é que você escolhe o cliente? Pelo desperdício. Ou seja, os que mais têm desperdício. Os que têm uma culinária... Porque tem todo um trabalho para isso. Você tem que conscientizar as pessoas. Você tem que ter produtos. Você tem que... É todo... No nosso negócio, são pessoas, produtos e equipamentos barra tecnologia. Não adianta eu querer fazer um produto padronizado e fazer um processo de padronização se eu não tiver o bife todo ele cortado na mesma espessura. Imagina o que é você fazer um bife onde você tem um bife assim e outro bife assim. O mesmo que fica mal passado fica super passado aqui. Porque a chapa é a mesma. Então, tem todo um trabalho de complexidade que a gente vem trilhando há mais de 15 anos. Começamos esse projeto, que é o projeto IOS, Inteligência no Pernal Sapor. Em 2014, a gente terminou o último processado, que foi carnes. Tá. Isso é uma coisa interessante. Eu fui para fora do país e vi que tudo chegava processado nos restaurantes. Eu disse, mas por que a gente lava alface nos restaurantes? Por que a gente descasca batata no restaurante? Por que a gente corta bife nos restaurantes? Se o frigorífico consegue fazer isso muito melhor que a gente. Esses seus funcionários são todos treinados por você? Eles já têm um treinamento fora e estão contratados? Já são pessoas trazidas do mercado. São pessoas que têm convivência com alimentação. O que acontece na nossa empresa? Ele tem uma facilidade porque ele consegue montar em vez de fazer. Então, nada chega pronto. Ele vai fritar, ele vai cozinhar, mas já fica cortado, já chega limpo, já chega menos trabalho burro para fazer. Não precisa lavar. Claro que você precisa, mas já fica tudo semi-pronto. Então, fica muito mais fácil você manter a qualidade, você criar processos, de você ter previsibilidade, de você ter menos desperdício. Daniel, nós estávamos conversando no bloco anterior um pouquinho sobre as diferenças no Brasil, as diferenças de preferências alimentícias, os países continentais. E a gente não completou essa resposta. Isso, pelo menos. Qual a grande diferença? Por exemplo, o Nordeste gosta mais do quê? Simplesmente assim, simplesmente para te dizer o seguinte, o feijão de São Paulo não é o mesmo do Rio, que é muito diferente da Bahia e que não tem nada a ver com o de Amazonas. Nós temos um país continental. É tipo de feijão? Tipo de feijão? Exato. Aqui é feijão carioquinha. No Rio é feijão preto. Você, e temperos, por exemplo, temperos, aqui é basicamente alho e cebola. No Rio, alho e cebola, só troca a cor do feijão. E o rendimento. Agora, você vai para a Bahia, por exemplo, tem coentro. Você vai para a Recife... No feijão? No feijão, coentro no feijão. Você vai para a Recife e tem legumes no feijão. Você tem rachixe no feijão. E o Rio Grande do Sul tem carne? No Rio Grande do Sul é parecido com o do carioca. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro é feijão preto e é um sabor similar. É cebola, é tomate... Paio, não. Paio, quando você faz... Porque o que acontece? A nossa alimentação em indústria é uma comida para todo dia. Então, não pode ser muito temperada. Essa é uma das coisas também importantes. Você faz comida para as pessoas todos os dias. Mesmo na Bahia, por exemplo? Mesmo na Bahia. Se eu tenho uma fábrica na Bahia, eu alimento as pessoas da Bahia todos os dias. Então, eu não posso fazer uma refeição muito temperada. Vender nem pensar. Vender tem. Claro que tem. Temperando, fazendo... Mas a culinária é como em casa. É uma comida caseira. Você não enjoa. Imagina você ter ido numa churrascaria... Você vai numa churrascaria no final de semana, você gosta. Agora, todos os dias numa churrascaria? Por mais que fosse qualquer restaurante que a gente costuma ir... Não, vamos comer uma massa. Mas comer massa todo dia não dá. Ou comer o tempero de um cozinheiro todos os dias não dá. Então, nós temos a habilidade de fazer comida caseira, com sabor local. E que no Brasil é muito característico. Você vai, por exemplo, para Manaus, se você for dizer peixe de mar, eles não gostam. Eles gostam de peixe do rio. Como é que você vê os próximos 10 anos? E outra pergunta que saem juntas. Você é o maior nesse setor, né? O que te diferencia dos concorrentes? Bom, esse nosso negócio está crescendo muito. Nos próximos 10 anos, a gente vai ser plataforma. Já é plataforma hoje. Tanto é que a gente conecta nisso comida hospitalar, comida para escolas, comidas para escritórios, comidas para fábricas de todos os tipos. Você tem laboratórios, você tem siderúrgicas, você tem montadoras, você tem... A gente tem presente em toda a economia. E cada um tem uma característica. O que eu vejo no futuro? Dá cada vez mais serviço para os nossos clientes. Nós pensamos agora, nós compramos a loja inteligente, a Zite. Por que eu não tenho uma loja inteligente em cada restaurante? Para a pessoa não precisar sair e comprar alguma coisa mais fácil. Então, melhorar a oferta cada vez mais. Olhar o nosso cliente, usuário, como o grande decisor do contrato, que foi o que a gente... Estamos diversificando? Diversificando em atendimento ao usuário e em serviços. Nós estamos nos serviços de facilities. Nós estamos fazendo manutenções, nós estamos fazendo serginagem, nós estamos fazendo portaria. Vamos entrar em segurança, a entrada do fundo na Sapore é justamente para a gente expandir, se tornar uma grande plataforma de serviços, não só de alimentação. Agora, os concorrentes não fazem a mesma coisa? Fazem, fazem. Inclusive, não só no Brasil, fora do Brasil. Então, assim, os nossos principais concorrentes hoje são os dois multinacionais. Um em inglês e outro em francês. E eles fazem isso lá fora. Então, não estou inventando nada. Só que, qual é a diferença? Você é brasileiro. Exatamente. E o Brasil é um país muito, muito complexo. E precisa ter o comando aqui. Você pode... Exatamente. Não basta somente ter, ser internacional e ter cabeça local. Tem que ser local. Então, essa oportunidade de fazer... E nós estamos muito à frente. Hoje, nós temos, antigamente, nossos restaurantes, o nosso trabalho, ele era considerado, não de primeiro nível. Hoje, a gente compete com os melhores restaurantes do mundo. Em questão de higiênico-sanitárias, principalmente em questão de sabor, porque nós temos muito mais riqueza, muito mais frescor. Então, nós temos muito mais em termos de entrega. Isso tem cada vez mais e cada vez mais nos motiva a fazer o Brasil um país de destino gastronômico. Daniel, de novo, estão ali buzinando. Vamos interromper um minutinho. Gente, no próximo bloco tem mais conversa com Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapone. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapone. Daniel, você... As empresas fazem projeções orçamentárias de faturamento normais. A média, vamos dizer, talvez o mundial tenha sido cinco, tem gente que consegue fazer para dez. Pós-pandemia, você consegue fazer um projeto mais longo ou tem que ser anual? Olha, por uma questão assim, a Sapone tem 30 anos e a gente sempre pensa no futuro e cada vez dentro das possibilidades entendemos que temos muito mais a fazer. Então, a gente faz um horizonte de três a cinco anos. Tá. Mas está provado que a gente tem que ter reação rápida. Então, por exemplo, quem esperava uma pandemia? Quem esperava essa alta dos alimentos como está hoje? Essa questão de commodities que nos traz uma complicação incrível? Então, assim... Complicação e inflação, né? Exatamente. Não. E imagina você, eu faço a reflexão, nós fechamos preços anuais. E eu, nos primeiros três meses, tive que sentar para os clientes e dizer, olha, não está dando, vamos ter que... Como é que o cliente recebe isso? Imagina o que você... Como é que você acha que vai receber? Você tem um orçamento do ano e, de repente, você tem um aumento de 15%. Há três meses e depois que a gente descobriu que os três produtos não são suficientes, a gente teve que chegar e pedir de novo mais 10%. Como é que o cliente... Quem estava prevendo que os alimentos iam aumentar 40%? E no nosso caso, porque temos uma empresa grande, a gente aumentou 25%. Mas como é que você sobrevive? Então, é aí que está o desafio, né? O desafio de você sentar com os seus parceiros, explicar, não mexer na qualidade, é tentar encontrar caminhos de que você, de repente, faz um pouco mais um sabor que o pessoal mais gosta, tipo uma pasta com carne, um risoto, mas tem que continuar fazendo alimentação e a commodity está lá. Sugerir uma dieta opcional. Sim, vamos fazer. Fazer uma triagem de quem está acima do peso ou não. Mas por incrível que pareça, os legumes deram uma estourada também, quer dizer, não tinha alternativa. O frango está caro, a carne está cara, o porco está caro, os legumes estão caros. Tudo subiu, as commodities subiram muito. E o que é bom para o país, porque a gente exportou muito, mas em contrapartida para nós é um dilema. E ajustar tudo isso, claro que se ajusta, mas dá muito trabalho. Aliás, o que você pensa do Brasil para 2023? O que vocês estão antevendo? Olha, eu pessoalmente vejo um grande futuro, como sempre. Eu sempre olho as coisas para o lado positivo. Imagine vocês saírem de um país onde tem 3 milhões e estar em um país que tem 200 milhões. Então, essa forma já me dá uma possibilidade incrível de pensar, de fazer. Porque o Brasil tem muitas coisas importantíssimas. O Brasil tem tudo para fazer. A gente é o grande país do mundo. Quanto mais a gente viaja fora, mais reconhece o Brasil. E hoje o Brasil tem uma grande oportunidade, ser o país de economia verde. Exato. Temos a maior floresta do mundo, um país já que faz energia limpa, um país que tem um povo batalhador, empreendedor. Então, assim, temos tudo para fazer. O que precisamos é que o brasileiro acredite mais na gente. Os Estados Unidos não estão tendo a menor ideia do que fazer com a inflação que eles estão tendo. Estão dobrando preços. Eles não veem que, enfim, tem 8,5% ao ano. Eles não têm a menor ideia. Na Europa, a mesma coisa. Os preços estão subindo desproporcionalmente. Você acha que a mentalidade desses seus concorrentes vai correr para se adaptar, contratar muita gente do Brasil? Eles vão ter o seu diferencial? Olha, o que eu te digo, assim, no nosso DNA, principalmente na nossa idade, a gente já viveu por tudo isso. Então, a gente tem muito mais flexibilidade. O brasileiro tem muito mais sapo para essas coisas e consegue, claro, com sacrifício, com as dores todas, mas consegue superar. Agora, imagina para os Estados Unidos e a Europa que nunca tiveram isso. E realmente está acontecendo um descontrole total. Você não estava a lidar com isso. Então, nós saímos à frente nisso. Quer dizer, além de termos energia limpa, de termos um país como o teu, temos o conhecimento de essas questões econômicas, a gente se adapta rapidamente. Então, isso é vantagem competitiva. Eu acho também. Mas eu não tenho a menor dúvida. Por isso que faz tanta diferença uma empresa local que conheça, que saiba, que saiba, não se desespere, sabe que logo ali na frente vai mudar. Uma coisa muda, muda sempre vai mudar. Agora, tem outra característica no nosso país, é que nós sempre somos o país do futuro. Eu deixo, criancinha, ouço falar, o Brasil é país do futuro. Chegamos ao futuro ou ainda estamos almejando um país do futuro? Olha, é muito, lamentavelmente, o Brasil mesmo, você se colocou como um patinho feio, né? O Brasil fala mal do Brasil lá fora. Quer dizer, a gente tem que revalorizar mais o que nós temos. A autoestima. Nós somos um país muito rico, com gente muito boa, trabalhadora, esforçada. Quer dizer, precisamos trazer mais educação, precisamos fazer todas essas bandeiras que o pessoal está falando, elas têm que se concretizar. Nós somos um país da atualidade, eu não acredito que somos do futuro, somos de hoje. E o que fizermos hoje vai nos projetar mais para o futuro. Eu acredito muito no agora. E não olhar para frente e esperar que vai acontecer, que vai acontecer. Faça agora. Nosso momento é agora, agora que nós estamos vivendo. Essa área ambiental, principalmente, a imagem que nós projetamos lá fora, é muito melhor do que acontece aqui dentro, apesar de todos os percalços. Agora, eu vejo muita gente se aproveitar justamente dessa, todo mundo falando mal, né? O mundo falando mal, para criar barreiras. A Europa vai tirar os subsídios dos seus produtos agrícolas. Ela está tentando, de todo jeito, barrar a nossa competitividade. A gente dá de bandeja essa razão ambiental, né? Tudo bem, temos problemas? Temos. Mas não precisamos alardear esses problemas. Como a Europa não alardeia que vai tirar agora subsídios de todos os seus produtos? Não só tirar subsídios, porque está queimando essas florestas para fazer carvão, porque agora vem a crise energética. Exatamente, a crise energética, carvão. Não está se comentando mais no Brasil, por quê? Porque está acontecendo lá. Então, está acontecendo agora isso. Quer dizer, então, nós estamos vivendo numa situação muito diferente do que se viveu antes. Está na nossa mão a gente fazer a diferença. Gente, o nosso 70% da produção da nossa energia elétrica é limpa. Então. É limpa. Né? Sim. O Brasil é muito privilegiado nesse sentido. Eu sou uma defensora do nosso país brasileiro de coração e sempre defendendo. Daniel, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. queria saber se você pode deixar uma mensagem para o nosso telespectador, olhar para a nossa câmera. Olha, muito obrigado por estar aqui e poder falar tantas coisas do nosso desafio do dia a dia. Mas se puder falar assim, a gente tem toda hora falando com as nossas pessoas, motivando, mesmo nas dificuldades. E uma coisa certa, vai mudar. O que vai mudar, vai mudar de qualquer... Sempre está mudando, né? Mudou. Se a gente olha 10 anos atrás, 5 anos atrás, olha a realidade de hoje. A questão é olhar. O corpo meio cheio. Quer dizer, vai mudar. O que a gente quer? Onde a gente quer? Ser protagonista ou ser plateia? Vamos ser protagonista. Custa a mesma coisa. E você deixa legado. Esse que... Nós estamos aqui para deixar legado. Nós estamos por acaso. Então, vamos fazer a nossa parte. E é isso que eu acho que importa no final do dia. Muito obrigado. Olha, obrigada, Daniel. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco. Grande prazer. Muito obrigado. O programa de hoje está terminando. Mas antes de eu me despedir, eu tenho um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar três décadas no ar. Com muita felicidade, eu comemoro esse marco com a nossa diretora, Paula Pessotti, e com a nossa produtora executiva, Cássia Azei, que lideram esse programa desde o início, quando ele era apresentado por João Dória. Meu muito obrigada também a todo o nosso time por trás das câmaras, que, claro, faz tudo isso acontecer. Gente, é o início de uma nova fase para todos nós. E por isso, decidimos falar muito sobre ESG. Sustentabilidade, responsabilidade social e governança das empresas. É uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito com grandes líderes. Semana que vem, eu, Sônia Azei, tem um encontro marcado direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho